Ô amigo, onde eu arrumo alguém pra fazer um forro de gêncio em minha casa? Falar com a Priscila. Também tô precisando de alguém pra pintar a minha residência. Moço, falar com a Priscila. Ô amigo, meu carro também bateu o motor e eu preciso fazer o cabeçote. Com quem que eu falo? Moço, eu já te falei. Falar com a Priscila. Tudo bem, seu genio. Mas não se irrite. Eu vou procurar a Priscila então, já que todo mundo diz que quando precisar de mão de obra, serviços, quase que em geral, tem que falar com a Priscila. Vamos lá saber quem é essa Priscila? E a pessoa de quem nós estamos falando chama-se Priscila Almeida. Mora em Palmas desde 2002. Quando ela chegou com a mamãe pra morar aqui na capital, ela tinha 7 anos. Quando ela completou 14 anos, a mãe dela faleceu. E ela ficou menor de idade e sem ninguém pra contar, pra ter apoio aqui em Palmas. Teria tudo pra pegar um mau caminho, né? Pra seguir o mundo do crime. Mas não. Você vai conhecer agora a Priscila Almeida, a guerreira. Oi, Priscila. Olá. Você é a Priscila mesmo, né? Sim. Prazer, Denise Campelo. Sou a Sam. Oi, menina. Então quer dizer que você que tá fazendo esse serviço todo aqui? Somos nós. No meio da machalhada, uma mulher bonita, de batom, delicada. Obrigada. Mas eu vim pra mostrar que não tem preconceito, né? A mulher faz da melhor forma, executa os seus trabalhos, seja ela qual área, né? Esse momento você tá fazendo o que aí? Tô lixando, preparando a superfície da porta pra poder receber a tinta. Porque eu não posso jogar nela suja a tinta, né? Dizem que você também não é só pintora. Aqui, por exemplo, esse forro de gesso foi você que fez. Sim, faço forro, faço conserto de forro, faço conserto de parede, faço gesso, né? É verdade que você faz motor de carro? Conhece dessa parte mecânica? Sim, trabalho com cabeçote de carro. Retífico o cabeçote. Ah, você trabalha com a retífica do cabeçote? Do cabeçote, sim. Ô, Priscila, você só faz serviços de homem ou não? Não. Também faço unha, faço cabelo. Ah, e é? Se precisar trabalhar em um salão, você tem toda essa técnica? Sim. Tenho até inclusive os materiais de unha. Tenho cliente aqui em Palmas que eu vou atender a domicílio, os finais de semana. Não descansa nem um dia? Trabalha de domingo a domingo? De domingo a domingo. A noite também, se precisar, presta serviço. Porque tem órgãos que a gente precisa executar os trabalhos à noite. Por que você descobriu esse lado de exercer qualquer profissão, qualquer serviço, quando necessário? Eu fiquei sem minha mãe muito nova e sem oportunidade de trabalhar, por ter ficado sozinha, sem apoio, né? E sem oportunidade de estudar, na verdade, porque a gente precisa estudar hoje. E como eu não consegui estudar, eu resolvi trabalhar, né? E amo a construção civil, acho bonito, acho um trabalho pesado e gosto de olhar e falar, fui eu que fiz, com amor e carinho, né? Você tem um sorriso bonito. Obrigada. Você, quando sua mãe morreu, você tinha 14 anos só? Sim, 14. Hoje é você e quem em Palmas? Eu, a minha filha, né? Qual a idade da sua filha? 9 anos. Você faz tudo isso por ela? Tudo isso por ela. Você pode atender um pedido da nossa produção? Tira a touca e tira essa máscara, por favor, solta o cabelo pra gente conhecer um pouco mais dessa moça que pega no pesado, que faz retífica de motor de carro, que pinta, aliás, você trabalha com retífica de cabeçores, né? É, pinta, faz gesso, faz unha, um monte de coisas, né? Tem mais alguma profissão? Já tá bom, né? Já chega, pintar, forro, retificar cabeçote, fazer unha, fazer... Se, quando necessário, eu faço faxina, executo os trabalhos de faxina também. Se precisar, eu capino o lote, eu limpo o lote. É mesmo? Sim. E... Já precisou várias vezes, você limpou lotes? Sim, várias vezes, já limpei lotes. Já me deram a oportunidade, porque não é fácil, né? A discriminação não é fácil. Quando eu comecei na área, as pessoas diziam pra mim que eu era mulher e que eu tinha que trabalhar no serviço de mulher. Mas, assim, se fosse assim, os conzinheiros homens tinham que trabalhar no serviço de homem, né? Boa colocação. Sim. Então, não teria nem professor homem, seria professoras, né? Exatamente, vendedores, né? Com a sua idade hoje? Estou com 24 anos. Muito nova. Então, nesse universo, você e sua filha, trabalhar é o limite, trabalhar é a honra. E, assim, é tão tanto que eu estava prestando serviço em Paraíso, hoje a minha filha está em Paraíso. Ela está estudando lá, ela está com uma senhora que até gostaria de falar o nome dela, a Uzelita, lá de Paraíso. Queria mandar um grande abraço pra ela, porque não é fácil, né? Cuidar de uma criança sozinha. E Deus colocou esse anjo na minha vida. A família dela toda eu conheço também. De Porto Nacional, a Pedro Afonso. Que eles moram, a família dela eu conheço todos. E quero agradecer, porque minha filha está lá. Só que quando ela entrar de férias, ela já volta pra ficar comigo. É impossível conciliar você estar com a sua filha e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, você tem a Alzenita. Ozelita. Ozelita. Esse é o anjo que te ajuda, que te emociona até, né? Sim, sim. Você chorou por causa da sua filha, é claro. E por quê? Tudo. Não é fácil encontrar pessoas boas hoje em dia no mundo. Você teve ofertas pra entrar pro mundo do crime? Sim. Muitos? Muitos. Por que você preferiu trabalhar no pesado a ter que se prostituir, entrar pro mundo do crime e outros caminhos errados? Pelo temor a Deus, pelo nome da minha mãe e por mim mesma eu não nasci pra isso. Sua mãe, antes de morrer, te ensinou muitas coisas, né Priscila? Minha mãe foi uma guerreira e eu peguei o espelho dela, exemplo dela. E até passo um recado pros jovens, pras crianças, que estude, que valorize seus pais, seus familiares, porque não é fácil. Igual tá chegando o Natal e a gente não tem família. Só a sua filha. O que você espera que a sua filha seja quando crescer? Ela fala que vai ser veterinária. Que não quer a profissão da mãe dela. Você quer isso pra ela, né? Que ela tenha a profissão dos sonhos dela. Sim. Por isso você tá aqui trabalhando, puxando, pintando. Sim. E ela vai vencer também, creio. Amiga, bem-de-já. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra você. Você é tudo de bom e um ser humano que a gente possa te conhecer. Amém, pra todos nós. Sucesso pra você e pra sua filha. Amém. Tá bom? Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Oh dona Amém